Quarto de cima, hoje eu tô com um convidado muito querido, uma pessoa que eu já há muito tempo, desde o começo do podcast que eu pensei um dia, um dia eu vou chamar o padre Antônio, um dia eu vou conseguir, mas deixei correr um pouquinho para poder também pegar um pouco mais de segurança, mais de prática e espero que vocês, desde já, estejam curtindo a ideia dessa conversa que nós vamos ter. Então, se você puder, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, pega o linkzinho, joga no WhatsApp, divulga para poder a gente, para poder Deus fazer através desse podcast e alcançar o coração de outras pessoas, ok? Estou com o padre Antônio Furtado, como é que está, padre? Tudo bem? Graças a Deus, estou muito bem, nesse tempo favorável da graça de Deus, tentando mudar um pouco mais. Sim, realmente, inclusive a gente estava falando um pouco antes aqui sobre quaresma, o senhor falou um pouco de jejum, né? Eu vou chegar lá, eu até anotei isso que eu achei tão interessante, a gente estava na homilha da missa, que o senhor tinha mencionado sobre um jejum que o senhor estava tentando fazer, vai conseguir, né? Vou. Quarenta dias, eu fiquei pensando, será que são quarenta dias sem comer mesmo? Não, tem um... Não, não, a gente sempre come no final do dia, depois das dezoito horas. Das dezoito, né? É um jejum à maneira bíblica, né? É. Esse jejum também é praticado, seja pelos judeus, seja também pelos muçulmanos. No ramadão, os muçulmanos também fazem durante o dia, se abstêm de alimento e à noite, né? No cair do sol, que é quando começa um outro dia, se encerra. Mas existem diversas formas de se fazer. Eu sempre fiquei muito, assim, curioso, porque quando a gente estuda a vida dos santos, se fala muito do jejum dos santos, né? Que os santos jejuavam. Aliás, a igreja, até o Conselho Vaticano II, jejuava quarenta dias. Todo mundo, inclusive os leigos. A minha ideia de pensar, não se come nem no final da tarde para a noite, é que era uma coisa, assim, impossível para mim. Não, até é impossível porque seria um atentado à vida. Alguém não aguentaria ninguém, nem mesmo Jesus. Aliás, Jesus sim, né? Mas humanamente falando, eu creio que um ser humano, a gente sabe que depois de sete dias não tem mais questão. Mas Jesus fez quarenta dias e quarenta noites? A Bíblia diz isso e diz que no final ele sentiu fome. Pois é, eu fiquei, caramba, então será que é possível para todo mundo? Então, Pedro, eu não posso dizer que ele não viveu os quarenta dias sem comer, nem beber, como o evangelho diz. Eu sempre acredito no evangelho. Para mim, o que está escrito ali é aquilo ali. Eu não tenho dúvida. Porque Deus pode fazer tudo. Tanto que, na história da igreja, nós temos alguns casos de santos, como, por exemplo, Marta Robin, que é uma francesa que viveu durante cinquenta anos só com a Eucaristia. E ela foi perdendo os movimentos. No final da vida, ela só funcionava mesmo, era tetapléstica, só funcionava a cabeça. E ela recebia a comunhão na quarta-feira. Vivia o processo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. No domingo, ela ressuscitava e trabalhava domingo, segunda e terça-feira. Fundou uma grande comunidade, está em mais de cento e vinte países do mundo. E foi também responsável pela fundação de muitas comunidades novas. Os fundadores se aconselhavam com ela, comunidades carismáticas francesas. Pois temos na Itália, Luisa Picareta, que também durante trinta anos, ela viveu da Eucaristia e uma santa portuguesa que também passou, acho que mais de trinta anos, vivendo só da Eucaristia. Não há explicação natural, é graça. É graça. Não dá para... Pois Padre Pio comia muito pouco também, muito pouco. Ele jejumava muito. Eu acredito que Deus dá graça e depois eu poderia até falar um pouco do que está acontecendo também. Pode dizer agora. Comigo? Sim. Então, eu sempre tive dificuldade com jejum. Tiveram períodos que eu vivi muito bem a experiência do jejum, que nas sextas-feiras eu vivia. Só que com o passar do tempo, com a idade, com algumas enfermidades, você começa a tomar remédio para a pressão. Começa a tomar remédio para isso, para aquilo. Então, isso passou a ser uma desculpa. Ah, eu não posso porque tomo remédio. E aí depois, vem, eu estou pré-diabético. Aí começa a tremer e açúcar e tal e pá, pá, pá. Mas quando foi no início da pandemia, em 2020, eu tomei uma decisão, que também eu considero uma graça, de praticar o jejum em três ocasiões da semana que a igreja sempre incentivou no passado. Que era na segunda-feira, pelas almas e o purgatório, na quarta, em honração a José, e na sexta, a paixão do Senhor. Então, eu comecei e no início foi difícil. No início eu sentia uma reação muito grande. Mais natural ou mais espiritual? Eu acho que era natural mesmo, porque, assim, você começa a sentir... Mas eu percebi o seguinte, por exemplo, no dia do jejum, eu não tinha nenhuma reação negativa. Como, por exemplo, quando eu passo duas horas, duas horas e meia, três horas sem comer nada, aí começa a carência. Dá a hipoglicemia. Exatamente. Já no jejum, no dia do jejum, eu não sinto. Então, o Moisés até dizia assim, Padre, tenha cuidado, porque é perigoso pegar o Covid e tal. Nessa época, então, está com a imunidade mais baixa. Mais baixa. Mas eu percebi que era uma graça. Como Nossa Senhora diz, lá em Medjugorje, que o jejum não é passar fome, é uma graça. Depois, veio em 2021, durante o cerco de Jericó, eu sentia necessidade de fazer o jejum Daniel. Como é? O jejum Daniel é uma experiência de 21 dias, como está no livro de Daniel. E na Bíblia diz que, durante 21 dias, ele só comia verduras, água e frutas. Sem intervalo, direto. É, comia. Ele evitou o vinho e carne. Sim. Todo o resto. O resto. Ele comia mais a verdura. Só que, quando eu fui para a internet, que fui estudar sobre o jejum Daniel, existe verdadeiro arsenal de informações e de cardápios. Tudo com fruta, com verdura. Sim. E eu disse, não, mas isso aqui, se eu comer isso aqui, não é jejum. Eu vou engordar. Tem até uma variedade aí. É, tem muita gente que faz jejum Daniel por motivo de... para emagrecer. Ah, pois é. Aí me disseram um dia desse, eu fiquei, jejum sem oração é dieta. É dieta. Exatamente. Acho que foi o senhor que falou, inclusive. É, exatamente. Daniel orava três vezes ao dia, né, no texto bíblico. Então, eu fiz o jejum Daniel sem nada, já que eu fazia segunda, quarta e sexta, acrescentei mais, porque o domingo não tem jejum, né. Inclusive, na quaresma, na quaresma são 46 dias, mas os seis são seis domingos. Não tem, como eu preguei domingo passado, não tem jejum. Não há um domingo no ano que se faça jejum mesmo? Nenhum, porque o domingo é o dia do senhor. É a ressurreição, é a celebração da vida, da alegria. Então, não tem, né. Até abri um parêntese, porque eu acho que foi Padre Paulo Ricardo que eu li, dizendo, bom, se você come a carne na sexta, você está cometendo um pecado mortal, porque diz isso, isso e isso. É isso mesmo? Veja, na quaresma, vamos o que a igreja pede. A igreja pede dois dias de jejum por ano. Obrigatório. Sim. Para pessoas acima dos 14 anos e menos de 60. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Na sexta-feira se pede a abstinência de carne. Mas se pede ou é obrigatório ou é pecado mortal se não... Olha, falamos aqui de mística, eu prefiro dar a resposta dos santos. Sim. Eu tenho uma amiga na Itália, a senhora Mirella, que é uma filha espiritual do Padre Pio. ela viveu, conheceu, o Padre Pio fez o casamento dela, o Padre Pio orientou o esposo dela a fazer um hotel em São Giovano quando na época era uma loucura e ela se tornou filha espiritual dele. E ela me contou essa história, ela bem lúcida, bem tranquila, que um dia ela foi para a cidade de Gúbio, onde vivia a sogra. e era uma sexta-feira. Quando ela chegou lá, a sogra tinha preparado um brodo. O brodo é uma sopinha italiana que é mais água com azeite, uns macarrõezinhos assim, que hoje tem esses macarrões de letra. É uma coisa assim, muito fraquinha. mas ela tinha colocado uns pedacinhos de frango, do peito do frango, uns farelinhos. Uma espiapinha assim. Ela me disse que quando viu aquilo, ela disse eu não posso comer, hoje é sexta-feira. Aí a pergunta, para ela era pecado, você tem ideia, meu pai não come. Com 93 anos, dia de sexta, minha tia não come. Nós da comunidade não fazemos na sexta-feira o uso de carne. Seria o peixe, né? Sim. Aí ela disse que ficou num drama, mas se eu não comer, a minha sogra vai ficar triste porque ela não tinha outra coisa para servir. E a caridade e tal, e é melhor eu não criar esse problema. Meu marido, a mãe dele, que preparou com tanto amor, e ela comeu. Um mês depois, ela foi se confessar com o padre Pio. Ninguém sabia dessa história. E o padre Pio, quando ela terminou a confessar, ele disse mais alguma coisa. E ela conta que quando ele dizia mais alguma coisa, era porque era mais alguma coisa porque ele sabia. Isso me impressionou muito quando eu ouvi, porque ela disse não padre, minha consciência, eu fiz meus anos de consciência e não tem nada não. Ele disse, naquele dia, sexta-feira, se a sua sogra tivesse lhe dado veneno e você soubesse que era veneno, você tinha tomado aquela sopa? Aí ele disse, mas padre, eu sei, eu sei. Ele sabe o outro lado da moeda também. mas você ofendeu a Deus, então peça perdão. Então, Paulo Ricardo, está certo? Não, eu não discordo, eu quero saber mesmo, porque é uma questão da gente pensar junto e analisar o que é, o pensamento da... porém, eu lia ontem que São Francisco no grande jejum da quaresma, que eram 40 dias mesmo, sem nada, só mesmo o pão e a água, à noite ele acordou e um dos irmãos estava chorando. E ele foi lá e disse, o que está acontecendo, irmão? Eu disse, eu estou com tanta fome, eu não aguento. São Francisco levantou-se, mandou preparar um frango e para que os outros não condenassem o irmão, ele comeu junto com o irmão. Pois é, foi o que me veio à cabeça na história anterior, que foi, Jesus curou no sábado porque ele viu que era melhor para aquela pessoa. Porque diz... Então, a sogra também, então ela vai ser caridosa. É, a caridade cobre uma multidão de pecados. Mas ele quis mostrar, eu acredito, e foi o que ela entendeu, a senhora Mirella, que ele quis mostrar para ela que era grave exatamente isso, comer, mesmo que ser... Ela não quis ofender a sogra, mas nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, agora, quando se trata da saúde, por exemplo, ou da idade avançada, ou uma carência, não é a questão de deixar de comer, é a questão de você, digamos assim, Isaías diz, o jejum que me agrada, não é passar o dia coberto de cinzas, prostrado por terra, tanto que Jesus disse que quem jejuar deve tomar um banho, botar perfume, ficar com a cara bem bonita, para que ninguém perceba. O jejum que me agrada é libertar o oprimido, quer dizer, a igreja hoje orienta que a gente tem também a dimensão da caridade. Não adianta eu não comer no almoço, comer no jantar. A dimensão também de ofertar aquilo. É justamente, você não vai supercompensar aquilo que você não comeu de dia, você vai continuar fazendo a medida correta, não é? Exatamente. Sim. Eu diria até que depois que você come, você precisa ter uma força maior de jejumar, porque depois das seis horas que você come, a vontade é o corpo passar o dia sem nada. Aloprada. Então é querer ir além do que se deve. mas o jejum é uma benção, é uma graça. Não, eu fico feliz em poder ouvir, me instruir um pouco mais. Padre Pio era interessantíssimo, eu só fui aprender mais depois daquele filme que eu acho que é ótimo, e ele sabia, você não confessou, não vai comungar, ele sabia as coisas, Exatamente. Deus falava, mostrava as coisas para ele, né? E é interessante porque um dia um padre, Donelo, eu tenho inclusive uma estola desse Donelo, desse padre que é um servo de Deus, né? Ele disse assim, Pio, eu poderia fazer igual você, mandar as pessoas embora, se levante, tal, que o padre Pio às vezes, não dou absorvição, e ele disse, de jeito nenhum, você não sabe o quanto me custa, e o quanto eu sofro, e o quanto eu tenho que fazer para fazer isso, porque era uma medicina, era uma forma dele chamar a atenção do pecador, mas que ele, digamos assim, ele pagava por aquilo, para poder o outro voltar, e aí depois desse não, a pedagogia dele, a pedagogia, ele disse, não, não lhe aconselho a fazer isso. Assim como a filha espiritual que ele deve ter chamado a atenção para dizer, bom, você não vai também agora se acostumar a abrir as sessões. Exatamente. Tem outra história dela, um dia a gente pode marcar aqui uma conversa só sobre o Padre Pio, né? Tem muita gente aí que gosta do Padre Pio, e ela conta que ela não queria ser filha espiritual, porque ela dizia, o Padre é muito rígido, e com os filhos espirituais, ele é muito duro, e eu não quero, não quero, não quero, aí um dia ela estava se confessando com ele, ele disse assim, até quando você vai resistir em ser minha filha? Ela é mais padre, até quando você vai resistir? A partir de hoje você vai ser minha filha espiritual. E ela disse que aceitou. Quando foi na próxima confissão, ela estava na fila, e ele botou a cabeça assim para fora do confissionário, daquele confissionário de madeira, e tirou o panozinho, e disse, se você vier aqui com essa saia, eu me levanto e vou embora. E ela disse que tomou um choque, saiu arrasada, e aí uma das filhas espirituais mais experientes foi atrás dela e ela sabia, ele nunca gritou comigo, e agora que eu me tornei filha, eu sabia que ele, que isso ia acontecer, ele nunca reclamou da minha saia, e agora, só porque eu sou filha espiritual, aí ela disse, não, tem alguma coisa aí que ele quer lhe mostrar, não é por isso, porque você agora é filha espiritual. Não é só reclamar à toa, aí o que era, ela tinha uma saia mais curta que ela usava em casa, e ela ia para a igreja com uma mais longa, então ele quis combater essa hipocrisia. Em casa, ela tinha uma mais curta, e aí eu vou para a igreja e eu vesto essa, porque aí eu, e quer dizer, essas coisas assim que o padre Pio fazia param bem maior das pessoas. As suas homilias são as que eu mais consigo mergulhar e prestar atenção, eu acho que é um, a gente está numa era cada vez mais apressada, e a gente tem cada vez menos paciência, a gente, eu fico, eu fico em basbacado, acho que esse é o nome correto, a gente põe áudio no WhatsApp, 1.5, no YouTube, 2, porque ninguém tem mais paciência de ouvir nada, então, imagina a homilia, as pessoas, ah, está na hora da homilia, pega o celular, levanta, vai lá para trás, mas as suas homilias eu tenho conseguido mergulhar muito, e eu acho que isso tem a ver com o seu dom de comunicação, então passa pela tua vocação, pelo teu chamado, estado de vida, e a história como sacerdote dentro da comunidade na rádio, então eu passo por um monte de coisa que eu queria falar aqui, e vamos tentar de novo, porque eu perdi uma parte, e a gente tinha falado um pouco sobre o teu começo, você tinha dito que estudou desde cedo no seminário, eu nasci de uma família muito católica, desde cedo meus pais me levavam para a igreja, uma coisa importante que marcou na minha história foi que como criança, naturalmente, eu queria ir para a igreja, mas meu pai dizia, vamos, você fica até a hora da consagração, e eu ficava lá, quando terminava a consagração, eu estava liberado, então aquilo foi ficando na minha mente que o momento da consagração é o momento mais sublime, mais importante da missa, e com 13 anos eu fui para o seminário, você acha que ali já tinha sentido um chamado para o sacerdócio ou não, só foi mais tarde mesmo? Olha, comigo foi o seguinte, com 6 anos de idade, eu comecei a ouvir a Bíblia, meu pai lia as histórias de Sansão, histórias de Davi e Golias, aquelas histórias do Antigo Testamento que prendia a atenção, então eu me apaixonei pela Bíblia, eu tenho uma cena eu em cima da cama tentando na ponta do pé pegar a Bíblia do meu pai em cima do guarda-roupa, isso não sai da minha cabeça, até o dia que eu comecei a ler. Com 6 anos isso? Com 6 anos, e com 6 anos também, 6, 7 anos, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que uma tia minha foi para Juazeiro do Norte e trouxe, e eu sempre fui muito curioso, então eu vi os pedreiros fazendo, como tem essa parede aqui, que um tijolo não pode ser em cima do outro, tem sempre que ter um desencontro, senão a parede cai. Então eu construí... Eu não sabia que era por causa disso não, a parede cai, se tiver que ser... Cai, porque se você botar um em cima do outro, não tem amarração, né? Achei que foi só porque era bonito, né? Por isso que Jesus é chamado a pedra angular, porque quando é no canto tem que ter uma pedra de amarrar, senão a parede se abre, né? Ah, interessante isso. Então a pedra de ângulo, né? O angular é a pedra que une. Então eu fiz uma capelinha, coloquei aquela imagem e todas as noites no quintal de casa, né? Tinha um quintal grande, eu levava uma vela. Eu nunca tive medo, de nada. Tinha medo de alma, não tinha medo de cemitério, não tinha medo de defunto, não tinha medo de nada. Então eu descia, no escuro, acendia aquela vela e rezava o texto. e um dia a esposa do meu tio, a Eliana, a esposa do tio Geraldo, viu, né? Aquela luz lá no quintal, aquela coisa, sombra lá e perguntou à minha mãe, o que é aquilo ali no quintal? Ela disse, não, é o Antônio, está lá rezando. E ela desceu, também é uma cena que eu não esqueço, colocou a mão aqui no meu ombro e disse, você não quer ser padre? E ela foi embora. E eu fiquei lá. Com que idade mesmo? Isso eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Desde os 6 que eu já rezava, né? Sim. Impressionante. Então, depois disso, aquilo ficou na minha cabeça que eu ia ser padre. Só que, o meu par, a gente não o via, ele vivia muito recluso em casa, ele não tinha, assim, a gente via eles entrando na igreja, aquele incenso, a fumaça, vela e escânticos e eu pensava que o padre era um ser que vinha do céu. Só aparecia ali, né? Ali, subia para o céu, porque era o rito, né? Então, eu jamais imaginaria que eu ia ser padre. Meu pai começou a trabalhar com o paroco, trabalhando na secretaria. E um dia, o padre me perguntou, você não quer ser padre? Quer ir para o seminário? E eu disse, quero. Não tinha ideia do que era. Tinha 13 anos. Mas já queria? Já queria conhecer? Eu acho que desde cedo, desde essa Nossa Senhora, o ambiente religioso, eu era danado. Eu era muito danado. Eu não era aquela criança lesada, tanto que depois assim, ei, saí com esses olhos verdes, aí não... Seus olhos são muito vivos para ser padre. Eu disse, mas Deus não gosta de poste morto. mas existia uma atração. Eu hoje digo assim, eu nasci para ser padre. E sou muito feliz como padre. E é muito interessante que o meu paroco disse, ó, quando você chegar no seminário, o reitor vai perguntar assim, por que você quer ser padre? Não esqueça, porque senão ele lhe manda embora. Você vai responder assim, eu vim para cá para salvar almas. Tem que ser a resposta. A resposta clássica. Depois eu vi que realmente era a resposta clássica. E aí, quando eu cheguei lá, você quer ser padre por quê? Porque eu quero salvar o mar muito bem. Acertou. E eu vou te contar uma coisa que ia ser muito interessante. Lá no meu interior, onde tem as terras, na fazenda do meu avô, tem um riacho, um rio, e tem uma parte lá que tem assim, uma espécie de bacia natural com as árvores, muitas árvores, né? E eu me lembro que eu ficava naquelas, olhando aquela, imaginava como se aquilo fosse um estádio. Cada árvore era uma pessoa. E eu pregando para aquelas pessoas. Só que a minha maior tentação no seminário foi, eu vou sair, porque eu não vou ter coragem de fazer a homilia. Eu era muito tímido. Sério? Tímido, tímido, doente. Caramba, mas é outra coisa. Outra coisa. Eu era muito tímido. Então, a ideia de que um dia, a primeira missa, como é que eu vou fazer a homilia, dentro da... eu tinha pavô. Quase que eu saí. Nem imaginava o negócio dele. Meu problema era esse. Mas eu tinha aquele sonho, né? Então, eu subia numa pedra que tinha lá e ficava vendo aquela de longe, né? Tanto que, quando eu fui no Queremos Deus, no segundo Queremos Deus, eu já estava aqui e entrei no castelão e ajudei a oração lá no palco que eu vi. Eu chorava como uma criança porque eu dizia, meu Deus, Deus realizou aquela fantasia que eu tinha, né? De ver uma multidão, né? 120 mil pessoas na época, o castelão lotado, cabia, não tinha cadeira em cima e eu ali animando. Então, eu chorava de emoção de ver aquilo ali. E eu passei sete anos no seminário. Quando eu estava em Maceió no ano do próprio é Deus que eu conheci o xalão, na segunda missão do xalão, missão assim, de final de semana, de uma semana. A primeira missão do xalão foi salvador. Não missão para ficar, mas de pregar para a renovação. E eles estavam em Maceió pregando no mês de agosto. A senhora já era padre? Não. Ainda não. Então, então, eu estou no xalão e ainda não era. Não, não, não. Eu estava em... Era 1987. Eu estava no primeiro ano de filosofia que chamava primeiro ano de propedêutico. Eu conheci o Moisés, conheci o Timbal, o Célio, o Zé Ricardo e o Carmadélio. Em 87, já tinha Carmadélio também? Já tinha Carmadélio. Então, eu conheci, eles passaram uma semana em Maceió. Ronaldo também? O Ronaldo veio depois. Eu morei com o Ronaldo. Sim, eu sei. Da outra noite. É depois um pouco ainda, cronologicamente. Não, não. Eu estou em 87. 90, mais ou menos. Mais um pouco. Assim, o Ronaldo entra... Eu morei com o Ronaldo aqui em Fortaleza em 91, 92. Sim, 91. Até a morte dele. 91, 92, 3, 4. Até a morte dele, 95. Pode voltar, só porque eu fico... Realmente é muita história. É, muita história. E então, quando foi no Carnaval de 1988, eu ouvi uma profecia de uma religiosa que estava no núcleo da renovação de Maceió, onde ficou claro que eu deveria deixar o seminário vir numa loucura total, atrás de um seminário carismático. Porque eu conheci a renovação carismática em 1984. Sim. Quando eu estava frequentando, escondido, uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Entrei em seminário com 13 anos, em 1980. Em 83, escondido, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Mas porque tinha alguma curiosidade, alguma dúvida? Algumas coisas me chamaram a atenção, me chamavam a atenção. a música, o seminário, a gente vivia aquela coisa bem tradicional. A música não era forte na igreja católica naquela época. Não, realmente. eu me enamorei da filha do pastor e comecei frequentando escondido, porque seria um absurdo. Mas minha mãe sabia e tinha uma raiva muito grande porque o pastor me deixava ir. Mas quando a gente ia discutir doutrina, eu já conhecia muito a Bíblia. você tem ideia, no seminário, o bispo me chamava, eu na quinta série, sexta série, para ir para a turma de terceiro ano, científico, que chamava. Sim. Antônio, vem cá. Onde é que está na Bíblia a história de Suzana? A Zia do livro de Daniel, tal, capítulo tal. É porque esses Chico Tripa aqui, esses Manoel de Coca não sabem de nada. Olha o exemplo. Ele está na sexta série, na quinta série, na sétima série, eu sabia de tudo. E ele dizia, até eu bispo, não sei, mas ele, então, eu ficava nessa discussão, mas me atraía o culto, a música do culto, me atraía. Aquilo era uma coisa que me atraía. E foi quando, em 1984, eu conheci a renovação carismática de uma vigília, que eu fui, por acaso, pediram dois seminaristas para animar uma vigília. E quando eu cheguei na Catedral de Cajazeiras, que é onde era a diocese, que eu estava, na Paraíba, eu sou de Bonito e Santa Fé, Paraíba. Ah, eu não sabia, achei que fosse da Ceará mesmo. Minha família é cearense. Quem nasce em Bonito é lindo, né? E quando eu entrei naquela noite de vigília de Pentecostes, que eu vi as pessoas batendo palma de braço erguido e orando em línguas, eu disse, pronto, o que é isso, né? Eu só via isso um pouco na igreja evangélica. E foi quando eu me apaixonei pela renovação carismática e foi essa experiência que me trouxe, terminou eu querendo ser um padre carismático. Sim. Vim em 88 pra cá, passei o ano morando num bairro aqui em Jardim Irassema, me acolheram, vocacionado. no mesmo dia, 22 de fevereiro de 89, eu me consagrei. E fui pra Pacajú e já consagrado. E hoje, 33 anos de comunidade de vida, quantos anos de sacerdócio? 17. Foi 2004, né? Padre, são 17 anos. Ah, achei que fosse bem mais. Ou é 18? Não, é, vai, agora já, amanhã no par, vai fazer, né? 18. Mas... Dezembro eu faço 18. Exato. Achei que fosse bem mais, na verdade. Na realidade, eu sou o primeiro seminarista xalão. Quando eu cheguei, eu cheguei como seminarista e queria ser padre xalão. Depois de mim veio o Emílio, o César, que depois se ordenou, o Gerson, que era da Nova Jerusalém, que depois saiu, mas eu sou o primeiro seminarista xalão. Que chegou no xalão, querendo ser padre, fui eu. É recente, né? A nossa história da comunidade é recente. Eu estava pensando, o xalão foi para o Rio em 96. Quando eu me aproximei da obra em 2005, a comunidade não tinha 10 anos ainda. Então, dava para ver. Na época, eu não enxergava isso, mas passa o tempo e a gente olha para trás, dava para ver o quanto ainda era novo, enquanto ainda as pessoas estavam ainda em fase de se adaptar, de fundar e tal. A nossa comunidade também fortaleza, você vê, o senhor diz, 2004. Se eu for pensar na história do padre Antônio Furtado e tantas coisas que a gente sabe que o senhor viveu e a comunidade viveu junto, me parecia que era muito antes. Entendeu? Mas na verdade, porque a gente vive muito intenso, como a Emílio fala. Seria 34 anos com o meu ano de 1988 aqui como vocacionado no xalão. Sim. Conheci em 87, mas eu me sinto próprio no começo. Eu fui o primeiro assalariado do xalão. É mesmo? Foi. Na lanchonete. Me lembro como hoje o Carmadelli fazia parte do financeiro. A Luísa Façanha, que já está com o senhor. que entrou comigo na comunidade de vida, fazia parte também do financeiro. E o Carmadelli, quando eu cheguei aqui em 88, eu, quer dizer, eu não, eu não, eu vim, eu vim na fé. Eu não conhecia Fortaleza, eu vim, eu pensei que, e eu lembro que quando eu cheguei, era dia 22 de fevereiro de 88, cheguei na livraria e a Luísa estava lá, a Luísa Façanha. E ela disse, pois não, bom dia, onde é a casa que a gente vem para ser padre, para ser do xalão? Aí ela riu e disse, olha, eu tinha um talzinho no pescoço, não é aquele tal franciscano? Sim. Bem, para quem quer ser xalão, você já está bem encaminhado, mas não é assim não. aí foi quando eu conheci o Moisés e na conversa do Moisés, porque eu cheguei sem era nem beira. Sim. Tinha umas casinhas ali no xalão, no pé da mangueira, tinha um do lado ali, perto da rádio tinha o financeiro, que era o, não se lembro como é que chamava na época, era o financeiro. Economato, talvez? Na era, na economato, aí a mangueira, aí tinha um quartinho onde o Moisés veio fazer a primeira experiência com a comunidade de vida e tinha uma sala que ele atendia e tinha uma sala de grupo de oração. Porque não tinha aquela parte que nós temos hoje. E tem muito mais casa para o fundo, antes não era isso tudo então, né? Não, onde hoje a rádio era outra casa, o xalão era da frente ali da rádio até fora, só não tinha o terreno do lado, onde hoje é o palco e nem tinha onde hoje é a rádio e o Projeto Juventude. E eu cheguei sem era nem beira. E aí o Moisés tem uma longa história, isso foi uma semana de espera, segunda, terça, quarta, na quinta-feira, eu passei em frente ao colégio Nossa Senhora Imaculada, aqui na Sãs Dumont, e eu vi a imagem na cruz, aquela igreja muito bonita que temos ali na Sãs Dumont. E eu disse, Nossa Senhora, até hoje eu não consegui falar com o Moisés, que estavam abrindo a rádio de Pacajus, tinham acabado de ganhar a rádio. Se for da vontade de Deus que eu fique no xalão, que hoje eu fale com o Moisés. Se não for da vontade de Deus, que ele não apareça, porque eu ia de manhã, ele não estava, e à tarde ele não estava, e à noite ele não estava. E aí eu volto, não é isso. mas se eu entrar no xalão, eu vou colocar uma medalha de Nossa Senhora pregada no meu tal, e vou colocar um ramalhete de rosas lá em cima. Olha a ousadia, eu não sabia nem que igreja era aquela, ali a igreja do Pequeno Grande, a igreja Imaculada na Sãs Dumont. Eu vou botar um ramalhete de rosas lá nos pés dessa imagem. Cheguei no xalão, como eu já conheci o Carmadélio lá de Maceió, o Carmadélio disse assim, o Moisés não veio. Mas participo da oração comunitária numa capela que não é mais hoje. Então, eu participei, quando eu saí, eu olhei assim, e fui me despedindo, né? Não é pra ser, né? É a última. Nunca esqueça a oração das bodas do cordeiro, eu irei cantar, aleluia, lá olã. E eu me despedi daquilo. Quando eu ia saindo lá na lanchonete, o Carmadélio disse, olha, o Moisés vai passar aqui. Fique aí, espere. E aí, quando eu entrei na sala, o Moisés me atendeu e ele disse, você é de onde? Eu disse, de Bonito e Santa Fe, na Paraíba. Ele disse, meu pai é de lá. Caramba. Eu disse, seu pai é de lá? Ele disse, é, meu pai é de lá. Aí eu me animei todo, né? Seu pai é de lá. Olha que incrível. Meu avô foi amigo do pai do Moisés, do seu Moisés. Amigo. Caramba. Eles faziam, eles eram, como é que chama? Trabalha? Tropeiros. Eles iam pra Juazeiro, pra Mauriti, comprava as comidas e traziam pra vender em Bonito em Santa Fe. e um dos meus tios, filho do meu avô, era afilhado do pai do Moisés. E a tia Naí foi amiga da minha avó. Mas é pequena a cidade assim? Lá é pequena, bastante pequena. As pessoas todas se conhecem. É, todo mundo se conhece. A mãe dele veio de Brejo Santo, onde a minha avó chegou com nove anos, então elas se conheceram. E o meu avô, talvez até foi por essa amizade que terminou meu avô casando com a minha avó e o pai do Moisés casando com a tia Naí. Eram duas amigas e dois amigos. Ah, sim, né? Porque os dois trabalhavam juntos. Aí ele olhou pra mim e disse assim, venha passar uma semana na comunidade. Com uma semana eu fiquei um mês. No final do mês o conselho discerneu que era vontade de Deus, mas não era o tempo. Aí eu fui acolhido lá no Jardim Iracema, passei um ano lá, foi quando veio o emprego e o carma dele disse, se você quiser trabalhar, mas eu não garanto que eu vou lhe pagar. Se no final do mês a lanchonete render muito, vender bastante, a gente lhe paga. Isso antes de estar na comunidade de vida? Ah, antes, antes. Ah, sim, interessante. Quando terminou o mês eu disse, aí eu vou ganhar meu salário, aí ele disse, não só um salário, mas você vai ganhar um salário e mais 30%. Porque eu consegui, naquela época tinha uma lanchonete aqui em Fortaleza chamado Dudu. E todo mundo ia comer o sanduíche do Dudu porque era o famoso sanduíche. E o nosso sanduíche era bom, mas de manhã, de tarde e de noite eram equipes diferentes. Então o gosto de manhã era um, de tarde era outro, de noite era outro. Quando eu entrei, eu passei a trabalhar sozinho lá dentro. E eu nunca tinha nem visto um sanduíche na minha vida, eu não sabia o que era um sanduíche. Sério? Porque eu passei no seminário trancado. Eu não tinha experiência com o mundo. Pode criar, quando foi sua conversão, eu não tive uma experiência no mundo. Não, já foi sendo, desde sempre. Desde cedo que, quando eu estava dentro do seminário, eu estava trancado. E era um ambiente sadio, graças a Deus. Quando eu estava fora, eu era mais vigiado do que... Então eu não tive a oportunidade de viver um mundão. Então, me deram quatro dias para aprender a fazer sanduíche. Em quatro dias, eu botei todo mundo para fora e comecei a fazer do meu jeito. Então, dia de quinta-feira, o Nicodemos ia, fazia a carne, nós preparávamos os hambúrgueres e tinha uns grupos de oração de tarde no xalão. E eu comecei a fazer amizade, o pessoal da Granja Regina, o Luiz Matos, me dava umas bandejinhas de codorna. Então, quando era tarde ou no início da noite ou no final já dos grupos, eu assava a codorna em cima do grill e depois eu assava a carne, o hambúrguer, no óleo da codorna. Então, quando esse cheiro se espalhava dentro do xalão, o povo vinha e dizia, que seduíche gostoso é esse? Eu dizia, é o Monte Sinai, é o xalão especial, que era o maior que tinha. Então, realmente, tem histórias, porque teve gente que vinha ao xalão, por exemplo, o marido não gostava do xalão, mas a mulher levava o xalão. Aí eu não era pra dizer, reza aí pelo sanduíche que eu vou levar pro meu filho, reza aí por esse sanduíche que eu vou levar pro meu marido. Aí a pessoa chegava em casa, que sanduíche? Ah, vou conhecer o Antônio. Aí vinha. E Deus, você falou da homilia, Deus sempre me deu essa capacidade de comunicação. Então, eu fazia amizade. Eu acolhia as pessoas na lanchonete. Com o passar do tempo, eu tava mais fora da lanchonete do que dentro, rezando por libertação. Quando tinha um problema de libertação, de manifestação maligna, aí chamou o Antônio. Aí eu saí. Um dia a Luísa chegou e disse, vem fazer o pagamento do trincadeiro. Tá lá na sala do aconselhamento. Mas eu não pago ele pra estar no aconselhamento. Ele tem que estar na lanchonete. e assim, o Moisés, quando chegava à comunidade de vida, comia na... Depois da oração comunitária, comia lá no... Aí toda a vida ele chegava e dizia, faça o meu. Ele não queria que outra pessoa fizesse o dele. Aí eu preparava. Aí era todo mundo ali da comunidade de vida, comendo. Dizia, hoje eu tô no purgatório, amanhã eu vou estar no céu. Eu sempre fui muito assim, gaiato, brincalhão. e um ano depois realmente eu tava na comunidade de vida. Uma graça, né? Porque a timidez da infância foi. Duas coisas que mudaram em mim. Primeiro, eu era... Os temperamentos, né? Eu era... Eu era... Como é que chama? Melancólico. Depois eu passei a ser fleumático. E depois eu me tornei sanguíneo. hoje eu não tenho quase... Colérico, não? Às vezes. Se me fizer raiva, eu tenho muito medo assim de chegar numa situação assim de... Mas foi um milagre, porque na época eu fiz um curso e eu fui diagnosticado com melancólico. Eu tô até hoje melancólico. Se debobear, não sai dessa fase. Eu era muito triste. Eu era muito depressivo. Eu não sabia o que era depressão. Então, os primeiros anos da comunidade foram difíceis, porque tudo da comunidade me tirava de mim. Eu ia fazer um programa na rádio e dizer hoje eu vou fazer. Chamava-se a... Como era, meu Deus, o programa que eu fazia? Era uma meditação do evangelho do dia. A palavra de hoje. Lá em Pacajus. Sim. Aí dizia hoje eu vou fazer o pior programa pra me tirarem do ar. Eu fazia, eu dizia pra mim, hoje eu vou fazer o pior programa. Era silêncio, naquele tempo o silêncio da manhã era muito mais rígido, mas a formadora, a Jacqueline, deixava as pessoas assistirem na comunidade de vida a minha explicação do evangelho. Então, quando eu dizia hoje eu vou fazer o pior programa, era o melhor. Eu mesmo, quando eu ia ouvir, eu dizia, mas o que foi que houve aqui? Parece que o Espírito Santo pegava aquilo tudo e fazia outra coisa. Aí era que o povo elogiava. Aí eu terminei fazendo esse programa e fazendo o sertão do Meu Senhor, que era um programa no fim da tarde, de sertanejo, sertanejo no sentido de música Luiz Gonzaga, era um programa do Homem do Campo. Era um real, original. Era em Pacajus. Mas eu, voltando um pouco nessa história da música, a gente tem uma influência por causa da renovação carismática, que eu acho que iniciou no final dos anos 60, se eu não me engano. 67. E os primeiros, me parece que os primeiros a despertar para a história, para esse movimento novo do Espírito Santo foram os evangélicos, os que mais rapidamente reagiram. E os católicos, me parece, pela história, pelo que contam, que demoramos de mais um pouco. Então, até hoje, você vai pensar 50 e não sei quantos anos, já estou fazendo as contas meio mal feitas aqui. 50 e pouco. Eu estava em Roma nos 50 anos da renovação. Foi 67. Ou seja, quando eu completei 50 anos, celebrei os 50 anos da renovação. Pronto, então, 50 e poucos anos. 53. Que nós somos influenciados de maneira positiva, porque eu acho que o Espírito Santo se sopra onde quer. Pela música evangélica. Por exemplo, Vencedores por Cristo. Grupo Logos. Tem uma influência grande na música Shalom no começo. Isso. Eu não vou saber dizer todos, porque eu não sou muito dessa idade. Mas, e os católicos, os folclores, tem uma influência grande, influenciaram muito também na música Shalom. Mas, eu lembro que na época do Vencedores por Cristo, eu criança no Rio, meus pais e uns amigos faziam parte de uma comunidade lá, da comunidade Bom Pastor, que é em Copacabana. Isso. Na Dóris, eu passei a infância lá e tinha um grupo só maior, que era a minha mãe, o pessoal que fazia parte, o Bill Sala, que vocês moraram juntos aqui em 90 e pouco, na época do Ronaldo. E, eles tinham essa influência, mas, na verdade, era já indireta. Era Vencedores por Cristo que influenciava a música católica, que influenciou muito a música Shalom. E o Shalom, a gente no Rio bebia da música Shalom e sabia que tinha por aí. Foi ali que eu aprendi. Mas, por que eu estou dizendo isso tudo? Por quê? Eu, quando vim à Fortaleza, já muito depois, em 2007, foi a primeira coisa que eu vi foi a missa de quinta-feira, sua, e na época do Hallelujah. Eu vim para o Hallelujah, porque lá no Rio eu já servia, na comunidade, desde sempre, no Ministério de Música, desde que eu entrei. E eu, esse ano, eu vou para o Hallelujah. Quando eu cheguei, eu estava indo a pé para o Shalom da Paz, na quinta-feira, porque eu acho que foi o Bill mesmo que me levou e falou, a missa do Padre Antônio. Dois quarteirões antes já se ouvia a música e já se ouvia tudo. Eu me lembro que eu estava assim, quando eu cheguei, eu estava com o Santíssimo na mão e eu estava gritando Abraça! Abraça! Eu não estava entendendo o que é que estava acontecendo, só que eu vi um mar de gente. 5 mil pessoas, né? Naquela época, eu acho que depois até teve uma reclamação e tiveram que diminuir um pouco a intensidade do som e de tudo mais. Não teve uma coisa assim? tivemos muitas perseguições, inclusive, nesse sentido. Mas a missa de quinta é a mais conhecida e ainda existe e ela é super frequentada até hoje, né? Com certeza. Mesmo com a pandemia, assim, teve uma pausa aí? Nós paramos em 2020, mas eu fazia online, foi o período mais difícil, assim, batendo palmas e tal, não tinha nem violão, mas logo em seguida nós recomeçamos e mesmo nesse período, eu lembro a festa dos arcanjos do ano passado, foi uma loucura, porque tivemos duas missas e duas missas super lotadas e foi uma confusão para o... não tinha espaço, não podia, agora estão novamente abrindo. hoje a gente tem em torno de mil, mil e quinhentas pessoas, porque não é possível. Aos poucos estamos liberando um pouco mais. Eu não sei em que altura que está a determinação do governador, mas me parece que pelos números, nem vou falar muito de covid não, mas só uma informação, já estamos a 90% menos, agora mais ainda, de menos casos, né? De infecção e de morte também, muito mais. Eu soube que ele liberou já o público. Eu já fui no estádio também. Você tem que andar de máscara na rua, eu não vejo sentido também nisso, mas fazer o quê? Vamos obedecer, né? Mas eu estava falando da música por quê? Sempre ouvi dizer e me parecia que existia também pessoalmente, você ouve uma influência boa da música evangélica, porque ela é boa mesmo, sempre me influenciou também, e a gente tem que beber do que é bom. Mas aí, o senhor contando daquela época, que cedo já tinha ido, foi mais ou menos ali que você começou a... A gostar da música. Agora, a gente que tem, tem católico que eu acho que é bom ouvir, por isso que eu estou puxando esse assunto, não tem problema ouvir música evangélica, né? Veja, o Moisés, nosso fundador, eu acredito que eu não conheço nenhuma pessoa tão sensata, tão tranquilo como Moisés, né? Você tocou um pouco no assunto do começo. Quando a renovação carismática surge, em 1967, em 1976, ela chegou no Ceará. nós não tínhamos nem música e nem livros de formação sobre louvor, sobre ação do espírito. Então, na livraria do Shalom, quando eu cheguei em 88, se vendia os livros da editora Betânia, que é cristã, que é de batista, se não me engano, nós tínhamos todos os livros daquela Madre Basileia, que é uma congregação luterana, que é muito presente lá em Curitiba, e os cartazes, por exemplo, meu Deus, eu não entendo, mas mesmo assim, eu confio em ti. Esses cartazes eram colocados na livraria, na lanchonete, na Casa da Comunidade de Vida. Em anos 80, tinha aquele esmilinguido, tem aquelas desenhas. Ah, aquilo tudo, a gente lembra muito disso. Então, por exemplo, O Poder do Louvor, O Louvor que Liberta, Foge, Nick Foge, Eles Falam Outras Línguas, eram muitos livros evangélicos, porque nós não tínhamos. Não existia Raniar Catala Messa, não existia. Depois veio a Louva a Deus lá do Rio de Janeiro com o Dom Cipriano. Ah, sim, sim, sim. E alguns livros, aí Padre Jonas, quer dizer, Padre Jonas foi quem começou com a música O Vem Louvar, que Deus enviou. Já é final dos anos 80. Glória, glória, e aleluia. Se você pegar o Cantai a Deus hoje do Shalom, na parte primeira, nas primeiras páginas, todas aquelas músicas eram músicas evangélicas. E eu lembro que uma vez, É verdade. quando começaram as missas de cura e tal, eu me lembro que numa reunião de autoridades, fizeram, acho que foi o Carmadélio que fez essa pergunta, Moisés, nós do Shalom podemos usar música protestante? Foi uma pergunta diante de todas as autoridades. E aí todo mundo olhou pra mim, naturalmente. E o Moisés, por isso que eu digo que ele é uma pessoa muito sábia, ele disse, olha, tudo que o Espírito Santo produz é um bem para a igreja. como João Paulo II falou dos ícones que a igreja respira com o pulmão direito e com o pulmão esquerdo. Você não pode desprezar a riqueza da igreja ortodoxa, dos padres da igreja ortodoxa, dos ensinamentos, a iconografia, as orações, porque é de um grupo que não é romano, latino. E principalmente católica ortodoxa, não é nem protestante. Exatamente. Mas ele disse assim, quando a música é uma boa música evangélica, não estou falando de, ele até brincou, estou falando de glória, aleluia, no sentido de uma música sem pé nem cabeça, porque não é toda música evangélica que presta. Mas aí, claro. Tem muita coisa evangélica que não... mas ele fala até porque a influência que o Osana, Osana Milsk, não sei se a pronúncia é essa, nos Estados Unidos, teve e tem ainda sobre a renovação da Itália e do próprio Estados Unidos, e isso se expandiu pelo mundo. E nós aprendemos com eles. No Brasil, o padre Jonas foi... Depois veio o Louvemos ao Senhor, ou que começou uma série de cassetes, eu tinha tudo aquilo. E no Shalom, na realidade, a pessoa que introduziu essas músicas foi o Nicodemus, não fui eu. Altos Louvores... Sim, Altos Louvores. Eu conhecia o Edivaldo desde criança, que é o fundador do Altos Louvores. Altos Louvores, Banda Logos, Aquela que você falou... Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Tudo isso foi o Nicodemus quem colocou. Ademar de Campos. E era muito evidente, no Rio, eu assisti ensaios do Altos Louvores, porque o pessoal do Bom Pastor ia às vezes e se apresentava. Então existia, porque inclusive a Bom Pastor tem uma carisma ecumênica mesmo. então eles fazem encontros junto com pastores e tal. Então sempre foi uma coisa muito familiar. Mas era uma coisa que eu achava mais estranho, na verdade, quem falava que não pode ou que... Por quê? O que é bom... Justamente, se o Espírito Santo faz alguma coisa, será que essa coisa vai ser má? E o interessante, eu também tive um período em que eu comecei a rejeitar a música evangélica. não toca na rádio e tal. E depois foi que eu vi que a música evangélica na missa e na rádio atrai muitos irmãos evangélicos. A minha missa tem pastor, tem muito evangélico. E assim como os católicos são atraídos para o mundo evangélico pela música, eles também são. É, se tem uma missa que tem uma música que eu conheço e gosto, né? Então, eles se sentem em casa. Você perguntou, o católico deve ouvir música evangélica? Eu acho que hoje nós não temos mais necessidade, digamos assim, como antes. Exatamente, não é mais uma escassez. a gente tem muita música boa em todas as comunidades, grupos, tanto que a rádio a gente toca aí música 24 horas em ritmo de forró, de samba, de tudo. Nós temos. Agora, quando surge uma boa música, aquilo que o Moisés disse, não há motivo de criar essa guerra contra a música evangélica. Eu acho que é só ter um discernimento. Exato. Talvez a atenção tenha que ser ao que esteja sendo dito que possa ser contrário à nossa doutrina. Mas é raro, inclusive. Há uma diferença entre culto protestante, culto evangélico e música evangélica. Sim. O católico, ele não pode participar de culto. Ele não pode. Nenhum. Nenhum. Só o próprio. Ele não pode. Agora, se uma música tal, graças a Deus, o brasileiro, ele sabe juntar as coisas de modo que hoje é uma pena que nós não sabemos expandir as nossas músicas e colocá-las como eles sabem. É um pecado isso. Eu acho, eu tendo a criar uma linha de pensamento em relação a isso. Nós, católicos, temos uma história milenar, que é ótima, mas que, por um lado, às vezes, nos engessa, porque a gente tem medo de transgredir, de pecar, de ser mal visto, de estar fazendo errado, de se rebelar, de parecer protestante. Então, às vezes, a gente fica engessado demais enquanto que o que já é protestante mesmo está livre, nesse sentido. Então, cria, desenvolve, erra bastante, mas depois vê que está errado e acerta e corrige. E aí, acaba que, por exemplo, nessa parte das artes, da música, a coisa vai longe. Então, tem coisa que é ruim, como o senhor falou. Tem coisa que, não, isso aqui não vale a pena. mas quantas coisas boas porque eles estão mais livres nesse sentido que eu acho que a gente também deve aprender. Sobretudo, a música de inspiração bíblica. Eu sinto falta, às vezes, eu converso com o Edifabio, já conversamos com o Gustavo, do Missionário. A primeira influência do Shalom foram as músicas da Bolívia. Era um... Da La Mansion, né? Eu fui, 87, 88. Então, teve uma influência muito grande, essas músicas. a Minuto de Deus, lá na... Minuto de Deus vem da Colômbia, né? Não sei. Bolívia e Colômbia. Você foi lá na La Mansion, em 80 e poucos? O Moisés foi, se eu me lembro. O pessoal cantava, alabarei, alabarei, bate a palma assim, ó. Alabarei, alabarei. É o cara, eu alabarei, primeira vez que eu tinha ouvido. Alabarei. Essas músicas, alabarei, outras mais que chegaram, e nós tínhamos o que se chamava de corinhos, né? Os corinhos. Então, a primeira fita cassete do xalão foram músicas traduzidas do espanhol para o português, como aquela coisa, nas bodas do cordeiro, eu irei cantar em meio às lutas, em meio às provas, caravana, segue caminhando, ou então caminhando eu vou para Canaã. Então, esses corinhos que eram muito presentes na igreja evangélica. Não sabia que era evangélico. É animar. Alguns vieram da igreja evangélica, outros vieram dessa experiência de Bolívia, da experiência da Colômbia. Eles gostam muito. E nós perdemos. Eu acho que a última música nesse estilo foi Alegria, Alegria. Nós temos muitas músicas nesse estilo do xalão. Ah, mas tem a influência total, né? A influência do estilo, que eu digo que é a música cantada assim, ó. Depois nós passamos a ter a influência com o Ronaldo da música dos Focolarinos, que é... Ah, já é menos intensa, né? É, não é o corinho, não é aquela música de fogo, né? De batalha e tal. Que povo, que povo é esse e tal. Então a gente animava, eu tenho assim umas 50 músicas na minha cabeça cantando sem parar. Aí depois veio a música mais assim. Mais oracional, menos intensa. Nós éramos muito... A nossa música era muito de adoração. Na época que tinha recado, que era os ousados, né? Que usava, na época, tinha preconceito com o atabaque, bateria, então... Ah, é a recado já... É, a recado fazia isso, a música, a guitarra, né? Então a gente tinha... Exatamente. Tinha uma coisa. Eu ouvia dizer que não podia guitarra, bateria, no xalão, assim. Não, era uma... Não tinha, mas, digamos assim, aquele estilo meio rock era do diabo, né? Ou então o tambor era do... Uma mamacumba, né? Aí existia o... O Grão de Trigo, que era uma comunidade... Que aí era o couro, era o coral, era aquelas vozes. E nós tínhamos um festival de música, no xalão. Onde todos os anos, por sinal, eu participei, eu morando nessa comunidade de Adiracema, concorremos, né? Nesse festival de música. Eu cantando, imagina. Eu tenho um troféu desse antigo que o Bill me deu. Pois é, tinha o festival de música. E o xalão, nós, assim, não éramos os melhores em arranjos, como o Grão de Trigo, em música, assim, para o jovem, que era um pouco, né? Nós éramos a música de adoração. A música que leva à adoração. Hoje eu sinto falta daquela música para animar o grupo de oração. E, às vezes, eu uso na missa uma música evangélica porque nós não temos. Exato. E eu acho que a gente tem que atender essas lacunas. A Sibeli, a mulher, ela fala isso. Por que a gente não faz essas músicas para esse tempo litúrgico, esse salmo? Por que a gente nunca faz? Justamente porque a gente fica só querendo repetir mais do mesmo, né? E hoje eu acho que nós estamos numa fase, no xalão, da música mais litúrgica. Você pode observar que a música, digamos, oficial, estão sendo o CD dos 15 anos, o CD dos 20 anos, o CD dos 30 anos, o CD dos 40 anos, que eu vou estar participando, né? Exatamente, exatamente. Gravou um trecho de Ação Eucarística. E tem aquelas músicas do Renacei, que eu creio que ainda é um resquício de uma tentativa de fazer uma música mais para grupo de oração, para momento, assim, de cura, missa pelos enfermos, para evangelização. Porque a música, para a missa, ela é para a missa. Não dá para você animar um grupo de oração cantando, ressuscitou. Nem sempre, né? É uma coisa... Principalmente os momentos. São momentos da missa. Cordeiro, Kiri, Santo, são músicas para a missa. Não tem como você fazer. Eu sinto falta, e até peço, né, que os novos compositores, a gente tem o Nicodemus, que foi uma pessoa, e é uma pessoa que colaborou muito com essa parte musical, tanto introduzindo essas músicas, como eu falei, como também produzindo a Marte Mais. Pois é, a primeira música que chegou para mim no xalão foi a Marte Mais. É, a Marte Mais não passa, né? E tem regravações em línguas diversas a Marte Mais. Uma vez eu liguei numa rádio evangélica e estava tocando com tua mão no Rio. Eu falei, será que eu estou na rádio de evangélica mesmo? Porque eu fui conferir e era. Então, a gente conseguiu ultrapassar uma barreira que na verdade sempre foi ao contrário, né? Com certas coisas assim, o Nicodemus é uma... É porque é uma música ungida. É. E a música... Ainda hoje, a gente anima uma missa com alegria... Exato. Alegria... Não abusa. Não sei. A mesma... Senhor é rei. Não tem outra. Você fica procurando na cabeça, meu Deus, né? Nenhuma chegou, né? Povo de Deus. Não tem. Nenhuma chegou, exatamente. Aí, assim, acho que musicalmente a gente não tem que tentar repetir, porque a gente não consegue superar, mas é... O que é que o espírito tem para inspirar a gente hoje? E aí a gente vai tentando. Tem os cantagens, é por isso que o Moisés preza tanto pelos cantar e adeus, né? Todo ano a gente tem que fazer o cantar e adeus. E aí, às vezes, muita música... É tanta música que vem nova todo ano que às vezes acaba sobrando e a gente não se lembra. Às vezes a gente nem... Talvez a gente tem que fazer uma quantidade menor, né? Hoje, com a participação da Tatiana no Ministério de Música na quinta-feira, ela tem trazido muita música nossa que às vezes nem eu mesmo conhecia. Exato, muita coisa. E que são músicas... Eu digo assim, essa música pega, essa música não pega. E eu era o... O Nicodemus chegava e dizia assim, bota essa música para pegar. Né? Porque quando eu queria a música... O comunicador. Eu levava para o Renascer, eu levava para o Acampamento de Jovem, eu levava para todo canto, para as missas e pegava. Podia ser o que for. Mas tem aquela música que pega mesmo, que fica, né? Que marca a pessoa. E eu creio que a música querigmática foi exatamente o grande filão, o filão dos evangélicos. É uma música que mexe com as pessoas, que toca as pessoas. E nós precisaremos... E já muita gente tem trabalhado nesse sentido, né? No mundo católico. Eu vou aproveitar e falar uma coisa. Eu tive uma primeira vez, a gente estava num evento na Praia de Iracema. Tinha um palco montado na areia. Eu não lembro. Acho que foi ano retrasado, antes da pandemia. E aí, teve uma adoração. E aí, depois a gente foi tocar o tão sublime sacramento. E a gente, o xalão tem o costume de tocar a coisa tão suavezinha e tal. Não sei se é porque o Moisés disse. Aí vai... A gente vai herdando essas informações e não sabe de onde veio. E aí chegou uma hora que a gente está tão sublime. Aí o senhor... Sacramento! Meu Deus do céu! Também é um susto. Um negócio assim. O que está acontecendo? Só que depois, aí nas missas, eu fui percebendo também que na elevação e nesses momentos, o senhor perde um pouco mais de força. Agora, hoje em dia, eu já acho melhor. Eu vou te falar. Exato. Como é? Receber a senhora não... Não, e assim, o que a gente aprendeu é que tem que tocar bem suave e as vozes têm que ser bem suaves. Eu não sei se quem pediu isso foi o Moisés. Eu acho que a suavidade não significa a música arrastada. Moleza, né? Que você... Vou até lá. Exatamente, eu também acho. Hoje em dia, eu já acho. Você pode levar a música, botar aquele refrão para cima. Eu também. Agora já realmente... Toda vida, eu olho para lá na missa de domingo, eu mandei férias, enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sei lá, uma coisa... Eu não gosto daquela coisa, morta, acabada, né? Porque o Tão Sublime é uma música bonita, mas se você botar umas velhinhas para cantar, pelo amor de Deus, né? E a gente fica, às vezes, na busca da suavidade, torna a celebração algo triste, e não é, porque é uma celebração. Então tem que ser sempre, tem que se lembrar, inclusive, mesmo nós na quaresma, que é um tempo de contrição e de algumas restrições, a gente não pode nunca esquecer que a gente já faz parte do Cristo ressuscitado. Então existe uma alegria que a gente não pode perder. Nunca, né? Exatamente. Eu vi a Amy falando isso algo parecido, né? Na Assembleia. Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. É. Isso é gravado, mas foi ontem a Assembleia. E ela também falou, aí no canto de entrada ninguém batendo palma porque é quaresma, aí ela ficou enfatizando um pouco isso, né? Por que não precisa? Nós somos uma comunidade de louvor e tal. E outra coisa, ela agiu certo porque é uma diferença entre a missa, que é um ato litúrgico oficial da igreja, de uma reunião, de uma reunião. Então não é pecado o que a igreja diz? Procure-se diminuir os instrumentos, a bateria, para que gere dentro da pessoa o desejo de chegar a Páscoa quando ela vai dançar e o aleluia é uma renúncia que eu faço em vista. E isso é tão interessante, quando eu fiz a cirurgia de tireoide, um dos tratamentos eu tive que passar 15 dias sem comer sal, sem comer corante, sem nada de, nada que pudesse ter, nada, quer dizer, e eu perguntei, mas doutor, para que? Por que eu não posso comer? Ele disse, porque o sal, ele tem o sódio e quando for, daqui a 15 dias, você vai tomar um remédio que é o tratamento, quando esse remédio entrar dentro de você, ele é a base, sei lá, posso estar dizendo uma besteira aqui, mas que eu entendi que esse remédio, ele é a base de sódio, sei lá de o que, e se tiver alguma célula cancerígena no seu corpo, elas vão atrás, porque estão, renunciaram 15 dias, com uma abstinência, com uma abstinência, então elas vão e aí morrem. Então o tempo da quaresma é esse tempo em que tira-se as flores, tira o aleluia, tira o glória, tira uma bateria, deixa uma coisa, mas não é o enterro de Jesus. Não é luto. É, não, de forma nenhuma. Porque hoje existe uma tendência perigosa dentro da igreja. Uma é aquela do tradicionalismo. Hoje, inclusive, muitos jovens entendem a liturgia, a missa, o sacrifício, é o sacrifício, é o calvário, é o calvário. Então, botam um lenço na cabeça, uma cruz na mão, e é ali com a cara feia, e não pode bater palma, e não pode levantar os braços, e não pode cantar... A outra é a bagunça. E tudo está no equilíbrio. Então, a missa é sacrifício, a renovação do sacrifício calvário, com certeza, com certeza. Porém, o calvário não termina no calvário. A missa é atualização do sacrifício, que é paixão, morte e ressurreição. E a gente não estaria aqui celebrando a missa se ele não tivesse ressuscitado. Então, não ia adiantar nada. nem ela é só banquete, mas nem ela é só sacrifício. Ela é os dois. É o que São João Paulo II fala naquela carta dele da Eucaristia, que ela é banquete e ela é sacrifício. Os tradicionalistas querem que seja só sacrifício. os teologias da libertação ou mais assim, querem que ela seja. Acho que nós temos esse papel. Só pão e vinho e festa. Não pode ser também. A gente entender que é os dois. Cristo é morto. E o próprio Padre Pio, na missa dele, ele vivia isso. Eu tenho um livro que fala cada momento da missa vivido. O que é que ele vivia no ofertório? O que é que ele vivia durante? Mas depois ressuscita. Graças a Deus. É. Não vai ficar morrendo. Senão, não tem sentido ficar morrendo para sempre. Se Cristo não ressuscitasse, não ressuscitasse se levando a sua fé. Agora que a gente já avançou bem, eu faço uma hora assim que eu fico com medo do povo. Dá quanto tempo aí? Já tem uma horinha aqui. Mas eu não cheguei na parte que eu mais queria falar, que são as relíquias. porque para mim essa capela da relíquia aqui é relativamente nova, mas já existe um histórico seu de ter as relíquias e de colecionar e de arrumar. Eu queria que contasse um pouquinho. Como é que você foi arrumando as relíquias desde o começo? Então, a influência que eu tive na igreja protestante, não posso negar que o que eu li, o que eu ouvi, me fez ter um pouco de... eu não diria aversão, mas um pouco assim de frieza em relação tanto à Virgem Maria como aos santos. Então, um período que eu, digamos assim, não valorizava. quando eu fui para Roma estudar em 1989, eu fui para o coração da cristandade, como se diz. Roma dos santos e dos mártires. E ali, cada igreja de Roma é um santuário de um santo, de mais de um. Não há uma igreja em Roma que não tenha uma relíquia. Exato. Às vezes, o corpo inteiro. Às vezes, o próprio santo. Que viveu ali, né? Exato. E tal, então você... E quando eu cheguei em Roma, eu encontrei na comunidade, eu sou muito curioso, porque eu amo livro, né? Por isso, quando eu cheguei, que eu vi sua biblioteca, meus olhos... Pequenininho, tem mais em casa, que eu trouxe um pedacinho. Eu peguei um livro, obrigado, sobre os santos. Então, eu peguei esse livro e esse livro falava da história da igreja, do endereço, naturalmente, e tal, e o que tinha acontecido naquela igreja. E durante o meu primeiro ano, eu tive muito tempo. Então, de manhã, eu ia rezar nessas igrejas. De noite, eu estudava, tanto que eu conheço Roma com uma palma na mão. Eu visitei... Queria? Praticamente, as igrejas mais importantes e capelas, eu fui. Então, eu lia, estudava, no outro dia, eu ia rezar lá. E... Aquilo foi me curando com relação aos santos. E eu passei a ter interesse, né? De conhecer ali, o ambiente onde eles viveram, o coliseu, os cemitérios, de São Calixto, Santa Priscila, de São Sebastião, as catacumbas, e tal. E depois, o próprio estudo da teologia. Eu fiz uma cadeira de... de... arqueologia cristã. Caramba! É. Então, isso foi... Eu acho que eu... Eu deveria ser um arqueólogo cristão. Porque eu, ainda hoje, na internet, eu vivo atrás disso. Então, só que aí, o santo que passou a ser o santo da minha vida foi o Padre Pio. Então, as primeiras relíquias que eu ganhei foram relíquias do Padre Pio. Claro, eu ganhava e trazia para o meu quarto. Ganhava e trazia para as minhas coisas. Tem que ser, né? E a relíquia, eu dizia, esse aqui não tem negócio de espojamento, nem de nada, não. Não vai me desculpar, mas... Esse aqui não tem toque. E... foram vindo, foram vindo, foram vindo, foram vindo. Voltei de Roma. Cada vez que eu voltava a Roma, normalmente, eu ia uma, duas vezes a Roma. E eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza. Os santos, eles começaram a me perseguir. No sentido de que eles queriam vir. Porque lá na Capela das Relíquias, existem relíquias que eu acredito que seria impossível estar lá. eu não teria condição de ser adquirido, né? Porque... Chegaram como? Foram acontecimentos que só por uma intervenção de Deus, né? Eu não sei se dá tempo, mas... Pode dizer. Por exemplo, quando eu fui para a Polônia, eu fui para dar um testemunho no segundo Congresso Mundial da Misericórdia. E, óbvio, que eu queria a relíquia de Santa Faustina. Sim. Então, quando eu cheguei lá, quem estava coordenando o Congresso era o Cardeal de Viena, que é amigo do Xalão, né? Agora fugiu o nome dele, o Cardeal de Viena. Santa Faustina é a santa da minha célula, só falando para fazer a propaganda aí. Então, eu cheguei para o Cardeal e disse assim, Cardeal, ele é amigo do Xalão, né? Deu um jeito se eu conseguir uma relíquia de Santa Faustina para eu levar. E ele disse, Padre, as irmãs aqui são tão apegadas a essas relíquias de Santa Faustina que nem eu como Cardeal consigo. E eu, com muita naturalidade, falando com ele em italiano, estou com o nome dele na cabeça e não vem. Diz, não, o senhor é um Cardeal, tal. Aí ele disse, não, 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 não vou nem tentar. Estava eu, o Remilson e um amigo meu de Recife, Josué, e a tarde desse dia, cada dia à tarde, a gente ia para um, a gente foi para o, para o campo de concentração, um dia, outro dia, ah, na Polônia, na Polônia, esparvado ao vice, para a terra de João Paulo II. Aí eu disse, na hora do almoço, vamos pedir a relíquia. Eu não falava nada de inglês, nem de nada, o Remilson, da comunidade, que mora na Deconia, sabia um pouco de inglês, e nós chegamos, na recepção do convento, tinha uma freira, uma polonesa, e elas não falam italiano, então não adianta. Não, inglês, muito pouco, pelo menos essa que estava lá. Aí tinha uma janela assim, com as grades, e a irmã, pois não, eu sou o padre Antônio, tal, do Brasil, e tal, e eu gostaria de falar com a pessoa responsável pelas relíquias de Santa Faustina, porque eu queria pedir uma relíquia. Aí ela, que as polonesas são bem, ela disse, não é possível, a madre é a única responsável, está completamente empenhada, ela falando, e o menino traduzindo, e tentando falar com ela, está aí totalmente empenhada no congresso, e durante esse final de semana, ora, eu ia voltar no outro dia, durante esse final de semana, não é possível nenhum, conversar com ela, nem nada. Quando eu levantei a vista, tinha a imagem de São Miguel Arcanjo em cima do, dessa janela da recepção. Aí o São Miguel Arcanjo defendei meu combate, fiz a oração de São Miguel, abre essa porta. Santa Faustina, se você quiser ir comigo, vamos, dê um jeito. Aí ela, portanto, não, não, tchau, se virou e foi fazer as coisas dela, lá no birô da recepção. E nós ficamos em pé. Os meninos, vamos, vamos, disse, não, vou ficar aqui. Aí nós ficamos em pé, olhando para a freira. A gente aqui, a parede, a janela, e ela tentando. E ela lá. Vinte minutos depois, ela olhou e disse, vocês querem o quê? Aí eu, não, nós queríamos saber. Eu já disse, ela já estava meio irritada. Com certeza. Imagina a quantidade de gente que deve pedir isso. Ela já estava irritada. Eu já disse que não é possível, não é possível. Aí eu disse, mas nós vamos ficar aqui esperando. Eu não sei, eu tenho coragem para aquilo. Aí continuamos em pé. Aí eu não esqueço a cena. Ela assim, olhou para a gente, com a cara assim fechada, pegou o telefone. Madre. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela disse, se vocês quiserem ficar aí meia hora, ela vai vir. Eu disse, eu espero até a tarde toda. Infelizmente, a gente perdeu a visita a Vadovice nesse dia. Aí meia hora depois chegou a secretária, mandou que a gente entrasse, perguntou do que se tratava, eu falei, eu levei um notebookzinho, mostrei a festa da misericórdia, mostrei a rádio, mostrei as fotos de evento, de tudo. Ela ficou impressionada. E eu estava com um terçozinho na mão, um rosário, na realidade, daqueles que aqui no Brasil é muito comum, que a gente vai... Era um rosário, vai marcando. Aí ela olhou e disse, e eu tinha muito ciúme desse rosário, porque eu tinha tocado lá em várias alíquias onde eu ia. Aí ela disse, o que é isso? Esse é um rosário. Mas é diferente e tal. Ela falando e o Remilso traduzindo. Isso é porque a gente pode parar e depois continua. Aí ele ou eu achei lindo. Aí Deus disse, no meu coração, dê. Aí eu disse, pois irmã é seu. Dei o rosário para ela. Ah, essa freira ficou... Agora abriu o coração, né? Ela ficou... A secretária disse, olha, um momentinho que eu vou chamar a madre e para encurtar a história, como diz o cearense, a madre veio, quando viu todas as fotos, os vídeos da festa da misericórdia, ela disse assim, vocês estão sendo do Brasil as nossas mãos. Vocês estão fazendo lá o que nós não podemos fazer, que é levar a mensagem da misericórdia. você está com a carta do bispo, a pedido da relíquia. Eu disse, não. Sabia nem que tinha isso. Não tem carta, nem sabia que tinha carta. Aí a irmã que deu o rosário, mas madre, ele pode fazer uma. Ele mesmo pedindo e tal. Mas tem que ter a carta do bispo. Eu disse, não, mas ele faz e não sei o quê. Eu sei que ela foi atrás, essa é de segundo grau e essa é de primeiro grau. O primeiro grau é do ex-óssimo de Santa Faustina. Dos ossos dela. Dos ossos dela. Eu disse, eu queria essa dos ossos. Aí ela disse assim, agora não tem o relicário. Aí a freira ganhou o texto. Tem aquele relicário que está lá. Mas aquele é do padre da Colômbia. E essa foi a mesma freira que estava de mão boa no início? Não, não. Já era outra. Ela ficou lá. Ah, sim. Aí ela disse, não, mas ele não veio buscar ontem, é sinal que agora é desse quadro. Aí ela foi buscar o relicário, que é o que está na capela. Caramba. E depois ela disse, agora eu vou mostrar, o senhor vai entrar dentro do convento, vai ver tudo o que ninguém vê. Então ela me levou para a sala, o quarto onde Santa Faustina morreu. Aí ela disse, o senhor gosta muito de relíquia, eu vou lhe mostrar a relíquia de Jesus. Aí eu disse, madre, relíquia de Jesus. Jesus não tem relíquia? Ela disse, tem. Aqui tem uma relíquia de Jesus. Um sino. Um sino de portaria. Aí ela contou que uma noite, Faustina estava dormindo, já deitada. O sino tocou. Ela levantou. Chegou lá, era um mendigo pedindo uma comidinha. E aí Faustina foi fazer, acender fogo naquele tempo, fez uma sopa, levou. Quando ela chegou, o que abriu a porta era Jesus. Eu não quero a tua sopa. Eu quero o teu amor. Caramba. E aí ela disse, esse sino foi tocado por ele. E está lá o sino. Aí me mostrou, fui no cemitério. Em 2015, nós fizemos uma exposição de todos os santos. Em 2016, sempre com grande, a gente colocava uns troncos ali, uns tijolos, botavam as relíquias. Em 2017, Jesus disse, para mim, não é justo que você tenha tudo isso dentro do quarto. Você deve se despojar e fazer. Aí foi quando surgiu a ideia da capela, que era um auditório da rádio. Fizemos no primeiro momento, quando eu fechei todo mundo, porque acabou um mês depois. Continuou em 2018. aí fizemos a primeira capela, em 2019, a segunda, que é a atual. E tudo que eu fui ganhando, cada relíquia daquela tem uma história desse jeito que eu contei de Santa Faustina. Eu quero ouvir todas. Às vezes eu ouço uma ou outra. Impressionante. Não estaria lá. Você tirou um pedacinho da pedra de algum lugar. Como é que foi? Essa que eu fiquei assim, caramba. Depois fiquei pensando, tem um sentido, acho que Deus inspira, para poder levar tudo para um lugar só que a gente possa ter acesso. Quando eu fui para a gruta que São Bento viveu, em Subiá, quando ele começou a vida, com três anos de reclusão, para depois virem os primeiros discípulos de São Bento, a rocha, depois de séculos, ela se tornou dura como... Pior que uma pedra. Não tem, porque aquela pedra, aquele mármore italiano, ele vai pisar, com pegar, ele vai alisando mesmo. E eu falei com o superior, pedindo uma pedrazinha da gruta, e ele disse, não podemos, porque esse convento pertence ao Estado italiano. E nós não podemos... Naturalmente, ele deve ter dado essa desculpa. Ou porque, imagina, cada pedra que ele chega lá e tirou um pedaço. Então, rombo lá no Alessandro. Aí, eu disse, não, e pronto. Aí, eu fui rezar lá dentro da gruta. E eu dizia, meu Deus, eu queria ter uma pedra daqui da gruta, porque não tinha a relíquia de São Bento. Hoje, nós temos a relíquia mesmo, Rexóssimos. Mas, eu comecei, tentava de um lado, tentava... Aí, teve uma hora de São Bento, me dei, nem que seja um dente, ser uma pedra do tamanho de um dente, mas que eu... Era impossível tirar. Humanamente impossível. Era impossível. É impossível. Quem for lá, vai ver que não... Porque muita gente tenta. Aí, eu sei que eu estava lá, rezando e mulegando a pedra lá. E, de uma hora para a outra, realmente soltou-se. E essa pedrinha está... Ao lado da relíquia dele, tem essa pedra de um monte... Caramba! Um monte... Ele te deu, ele te deu. Ele me deu. Mas, cada uma tem uma história, assim... Não, eu imaginei que você estivesse com um martelinho e um... Não, não, não. Assim, vou tirar aquilo. Não, porque não pode, né? Pois é. Foi bom você ter contado a história, porque eu estava assim, como é que foi isso, né? Na verdade, foi rezando. Foi rezando. E a pedra soltou na mão mesmo, né? Nem pode, porque esses lugares são todos vigiados com câmera. Qualquer coisa que você fizer, chega logo o responsável. É impossível. E o europeu, assim, eles têm muito cuidado. É possível ter uma relíquia? Tem que ter uma carta do bispo. Tem que ser a sua carta. Tem que mandar para lá. Recebi também nãos. Muitas vezes eu recebi nãos. Muitas vezes. Sim. Mas, de uma hora para a outra. Mas tem quantas relíquias? Tem mais de 700, né? Rapaz, lá dentro, o Anderson, que é o nosso, eu acredito que com as que ainda estão fora, né? Tem chegando ainda. Eu creio que vai passar desse número de 700. Tem umas que... Expostas lá já tem isso, né? Expostas, 400 ou 500. Porque tem relicário lá que tem 31, 100. Entendeu? É um relicário só, mas tem... Sim, aí você vai contando uma por uma, né? Aí conta mesmo. Claro, né? Tem várias, mas é um santo diferente. Tem terra, exatamente. Tem madeiro da cruz, se eu não me engano. Tem. Essa foi uma das mais importantes, inclusive, com documento. É inacreditável. Eu vou te dizer uma coisa, não é por... Existe alguma coisa diferente, porque são muitos santos, né? Quando você entra lá, você percebe. Todo mundo sabe. As crianças chegam e dizem, mãe! Percebe. Aqui é o céu, mãe. É o palácio de Jesus. Só pra dar... Sei que a gente já entrou aí no tempo. Não, tranquilo. Mas qualquer coisa você corta aí. Não, não. Bota em dois. Por mim a gente vai ficando aqui. Eu tava na Itália, e uma amiga minha, que normalmente quando eu vou, eu fico na casa dela, é um casal, a Rita e o Maurício, disseram, padre, o senhor já foi em Lucca, na Itália? Eu disse, não. Lucca é onde viveu a Beata Helena Guerra, e onde viveu Gema Galgani. Santa Gema, que eu tava querendo perguntar. É, Santa Gema. Aí ela disse... Do dente. Do dente, o senhor contou na homilia, né? Do dente. Sim. Eu gosto muito dela. Então, ela disse, padre, eu tenho uma amiga que o irmão dela entrou nos cartuchos. Ah, sim. Que em italiano são... Mozes, né? Na Certoza e Certozine são os cartuchos. E o que eu ouvi a vida toda, e o que é, é que a cartucha, os cartuchos são... É a ordem, uma das ordens mais rígidas, né? Tem os cistercienses e tem os cartuchos. Eles vivem... Cada um tem sua casa, passa um pelo outro, só pode dizer, lembra-te da tua morte. Bem rígida. É uma vez no ano. Bem rígida. Na Páscoa. Quer dizer, é uma coisa que, assim, São Bruno, né? O fundador. Aí ela disse que esse amigo dela, o Tobias, tinha entrado na cartucha de Lucas, de Lucas, e que a irmã ia visitá-lo. E queria saber se ela não queria ir. Que a gente aproveitaria e iria visitar a casa onde viveu Santa Gema e o túmulo e o convento também e o corpo de Beatriz na guerra. E fomos. Rapaz, quando eu cheguei lá, sai o superior, né? Eu não sei nem se tem... A minha amiga hoje está lá. A Rita está lá com ele. E... Esse monge, ele foi amigo do Padre Pio. E o Padre Pio profetizou que ele seria que ele seria monge. Que ele seria monge. Eles estão lá na cartucha de Serra São Bruno, onde viveu São Bruno, o fundador, né? Sim. E eu acho que aqui é ele. Aqui ele. Dom Basílio. Dom Basílio. Esse é um santo. Parece o Papa Francisco. Ele é a cara do Papa Francisco. Lembrou mesmo. Como é o nome dele? Dom Basílio. Aí, esse... Ele é um personagem, né? Quando eu chego, e ele é o único que pode sair, né? Que é o Abade. Quando ele chegou, eu disse, Padre Antônio, tudo pronto, os monges estão todos na capela, quero que você faça uma adoração carismática com os meus monges. Ai, meu Deus do céu. Como é que... Não, eu cheguei lá para ver o... O coisa, quer dizer, a cartucha, né? Todo mundo... Ninguém vê nada, é um negócio... Eu disse, olha, se irrita. que é essa que está com ele aqui. Rita, que história é essa? Ah, certo. Aquele jeito italiano. Vamos, é o senhor que quer. Rapaz, quando eu entrei nessa sacristia, que da porta da sacristia eu vi os monges tudo de joelho com a mão assim, né? E silêncio. É quando o silêncio... Silêncio que dói, né? Entrou dentro da minha alma com uma espada e o cara da sacristia e o irmão eu me vesti aí disse, o senhor vai expor o santo... Rapaz, eu botei o Santíssimo em cima do altar e me ajoelhei, não, eu me abaixei, eu me prostrei de trás do altar. Deitoso. Eu disse, meu Deus, me abra um buraco, me tire daqui desse lugar, como é que eu vou coordenar uma adoração pros monges cartuchos? Como que eu vou fazer isso? Cara, eu fiquei de todas as cores. Mas, Dom Basílio de lado com esse rio, ele é uma comédia, ele fazia. E aí? Aí eu comecei italiano, Senhor é Jesus, comecei, o que é que eu vou cantar, meu Deus, e ele lá. E não tinha música pra acompanhar nada? Não tinha nada, eu cheguei lá e ele fez uma coisa que eles parecem que só tem uma adoração em conjunto, uma vez no ano, sério, uma coisa louca, eu não conheço bem as regras, mas era uma coisa louca. Aí eu fiquei rezando espontâneo, aquelas orações espontâneas, tal, aí eu, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí peguei o Santíssimo, saí, e saí na frente deles, e eu, meu Deus, eu posso estar cometendo aqui um erro litúrgico, segundo as regras deles. Rapaz, eu não vi a hora de eu ir embora daquele lugar. Aí eu sei que eu passei com você, disse, voltei, dê a benção, tanto um erro, um sacramento, veneremo, tchernuita, em latim. Quando eu cheguei na porta, Rita, vamos embora, porque está na hora da gente ir almoçar, e não sei o que, aí ele disse, agora, os monges que quiserem se aconselhar, ou se confessar com o Padre Antônio, ele vai estar lá na sala do não sei o que. O Abade fez uma programação completa. eram 24, eram 25 monges. Caramba. Mas foi incrível. Foi? Eu fui para a sala, quando entrava um, Deus já me dava uma palavra de ciência. Hum, caramba. E uma oração. Teve um que entrou, que era o mais simples, era o lenhador. Porque lá, cada um faz mel, doce, trabalha, eles trabalham e vivem daquilo. Quando esse pobrezinho entrou assim, Jesus me falou, eu disse para ele, nada do que o senhor produziu é para ser queimado. É um bem da igreja. Ele tomou um susto. aí disse, sim, mas são apenas alguns apontamentos, algumas reflexões, porque eles vivem a humildade de um modo, que primeiro, quando enterra, por exemplo, aqui é um cemitério, tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco covas, eles enterram um aqui, outro aqui, e não bota nome. Tanto que praticamente só tem São Bruno e o outro santo, porque não pode, ninguém nem sabe, se você produzir alguma coisa, é anônimo, ninguém pode ter o nome do fulano que escreveu o livro, que fez a música, nada, tudo é anônimo. E ele tinha meditações e poemas e reflexões e homilias lindíssimas que ele escrevia e ele ia queimar. E na hora que ele disse, Jesus disse que o senhor não pode queimar isso. Então foi um impacto muito grande na vida deles, um impacto muito grande. Chegou um que se chamava Bruno, que é o nome do fundador, disse, olha, Jesus está pedindo que você faça uma novena a São Bruno. Eu lá entendia que ele só fazia essa novena uma vez no ano na véspera da festa de São Bruno. Nem sabia de nada. De nada. Foi bem na hora. Eu nunca fui numa cartucha, nada. Sabia lá o que era cartucho, nem nada. Não sabia. E quando Dom Basílio chegou, eu disse, olha, eu não sei como é que o senhor vai fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo que é para o senhor fazer uma... É para o senhor fazer uma novena a São Bruno. Ele depois me confidenciou dizendo o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Reuni os monjos fora de tempo para rezar uma novena a São Bruno. Quebrando o decoro todinho. E tudo. Mas ele fez. Palavras de ciência é isso. A gente não sabe o que é, mas... O lindo é que ele fez e quando terminou a novena, no outro dia o Vaticano ligou para ele. Disse Dom Basílio, o convento fundado por São Bruno, na Serra de São Bruno, na Calábria, só tem três monges e está para ser fechado e a Santa Sé está pedindo para o senhor ir, mas o monge Bruno, que foi o outro que eu mandei fazer a novena, para reativar e reavivar o convento. Tanto que ele hoje está lá. Coisa incrível. De três passou para doze monges e hoje floresceu. Então ele disse, naquele dia você me colocou em maus lençóis, mas como era de Deus, eu aceitei e olha a confirmação. Então esse homem eu conheci um santo. Ele deu uma carta do padre Pio quando ele foi se confessar, contou toda a história. Eu terminei pegando o solidel dele, eu tenho esse solidel, né? Caramba. E o melhor, quando terminou tudo isso, ele disse, agora eu vou lhe mostrar a capela das relíquias deles. Rapaz, você imagina assim uma sala, sei nem quantos metros de tamanho, toda a parede de cima a baixo de só relíquia. Quando eu saí de lá, fui atrás dessa capela, tinha caixas e caixas de relíquias, de relicários. E nem cabiam. Eu fiquei louco. Nem cabiam nação. Não porque o convento fecha um ali, fecha um lá e manda pra lá. E foi aí que nós ganhamos 22 relíquias dos santos mais importantes, como São Francisco de Assis, que praticamente ninguém dá mais. São Luiz de Gonzaga, São João Bosco. São Francisco eu não vi na capela, eu tenho que procurar. Tá lá naquela capela, onde tá, na passinha, um clonelar dentro. Quero ver. Da roupa dele. E ele deu 22 relíquias. que coisa ali, né? Todas com documento. Então, assim, são histórias como essa. Cada um, se eu for lá um dia com você mostrando, é preciso um dia inteiro pra contar. É muita coisa. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai ter que fazer mais, pelo menos, umas cinco conversas dessas aqui, porque eu adorei. Espero que tenha sido também bom. Obrigado, padre, porque... De nada. E o convite, quem quiser rezar, quem morar aqui, ou quem vier de fora, né? É, quem vier de fora vem, vale muito a pena. No Brasil não existe algo público, aberto ao público dessa forma. Existem algumas relíquias em alguns conventos, em alguns lugares, mas eu acho que uma coisa assim, aberta ao público, e que tenha um impacto na vida das pessoas que entram e sentem... O Xalão da Paz tem a capela 24 horas. Isso. E a capela das relíquias está aberta até mais ou menos que horas. E o meu sonho... Está sempre aberta a capela das relíquias também ou não? Não. Por enquanto, porque eu tenho um sonho. Não tem quem cuide, né? Meu sonho seria a gente fazer o texto perpétuo. Seria ter sempre 24 horas de 15, 20 minutos uma pessoa rezando o texto lá dentro. É o meu sonho de ter as duas capelas abertas 24 horas. Por enquanto, ela está aberta pela manhã e à tarde. Que já é uma maravilha. E algumas vezes à noite, dependendo, hoje mesmo estava tendo lá um grupo. Ah, sim. Mas eu queria que tivesse o texto perpétuo. No Xalão da Paz, na Maria Tomásia, em Fortaleza, que é a primeira casa da comunidade de Xalão. Vale muito a pena visitar. Está linda a capela nova, renovada, a capela das relíquias também lindíssima. Vale a pena vir. Obrigado, Padre Antônio. Obrigado, Anderson, também, por ter vindo. E espero que a gente possa, numa próxima vez, continuar. Tem muita história boa para contar. Com certeza. Um abraço a todo mundo que ficou aí na escuta. E divulgue isso. Vale a pena curtir e fazer chegar uma boa conversa a outras pessoas. A gente hoje precisa muito de boas conversas, de um podcast. É. Inclusive, eu vou pedir uma bênção sua pelo podcast e para quem estiver assistindo também. com certeza. Então, a você que está aí, saiba que a felicidade é Cristo, é amar a Jesus, é ser dele. Então, a minha oração é que, nesse momento, chegue ao teu coração essa felicidade que os santos possuem, que nós somos chamados a ter, mesmo em meio as dificuldades. Senhor, que tu possas também tocar o coração dos jovens que sentem o chamado de doar a vida como eu doei a minha vida e tenho doado e sou feliz por isso. Abençoe. Cure também as pessoas enfermas. Traga paz a essa pessoa, esse lar. Essa pessoa que, talvez por curiosidade, está assistindo, mas que o Senhor coloque o desejo da santidade de um dia ir morar no céu. Que Deus se abençoe em você e sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, padre. Um abraço a todo mundo. Eu que agradeço, Pedro. Veiga. Sim. E parabéns também porque quando eu estou na missa, eu sempre olho quem está tocando, né? Você também toca muito. Obrigado. Toca com o sal. Dá o melhor. Gente, até a próxima. E aí E aí E aí Ai, 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 ai